E aí galera, beleza? Aqui tá o Florento Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Just Cause 3 E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o helicóptero Apache de guerra Eu não sei qual o nome que ele tá nesse jogo pra ser bem honesto, mas enfim A gente vai testar ele dominando aquela base ali, aquela base da Tio Mantena Gigante Destruindo meu vídeo de navio, se você não viu vai lá porque ficou muito bom o vídeo de navio E a gente vai terminar de dominar ela com esse Apache que tem mísseis e mísseis pesados, jovens, sim Qual que é o meu medo na real? Eu acho só que eles ali vão ter aquele antimíssel Eu vou tentar voar abaixo pra ver se... Míssel pesado, hein? Enviando reforço aéreo para sua posição Meu medo tá só neles terem o antimíssel, velho O antimíssel não, o antiaéreo, sabe? Na real é a minha maior preocupação Vamos começar aqui a botar uma pressão Olha que divertido, tá, velho? Eu vou tentar Ai, ai, ai Vamos lá de esse, ó Uh, tô levando tiro, tô levando tiro Ai, era isso que eu não queria Ai, cacete Ah, não deu, ele tinha o armamento anti... anti... Fuck Ah, não deu, velho Ai, caí na água ainda perto do helicóptero, solta, só solta, amigo Ah, não deu pra brincar de Apache direito, guys Puta, é a única merda, o helicóptero aqui não funciona muito bem Principalmente por causa disso, mano Os caras atacam mesmo, velho, na moral Cadê? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Bazuquates Aqui, ó Haha, eu tô no helicóptero dos caras, velho Eles tão atirando neles mesmos Ele não vai me acertar, não é possível Filha da puta, me acertou, velho Já sei Ih, não vai dar... Ai, deu Ah, não, porra, eu soltei o meu... Não, não é esse helicóptero que eu queria, não, velho É o outro Ah, vai, foda-se, vamos roubar ele Ai, caralho, caí Volta Aí, garoto Rouba ele Boa Melhor o outro ali tentando voar e não tá conseguindo Tá, vamos fazer a investida aqui Cuidado com os antiaéreos ali, ó Ai, antiaéreo é merda Destruiu um antiaéreo? Destrui, 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 destrui Boa, destruí Beleza, vamos destruir outro antiaéreo, hein Caralho, será que vai rolar essa base aqui só no helicóptero? Vamos tentar Caralho, levei míssel, é o que eu queria Ah, caralho, perdi a chance de pegar aquele helicóptero, peraí, vou precisar voar Vai, amigo, voa, cacete Calma, preciso fazer a curva Ai, tô levando tiro pra cacete Aqui, ó, colei nele, beleza Chegamos, vamos roubar, vamos roubar Outra apache, outra apache, outra apache, jovens Boa, garoto, de uma apache pra outra apache Beleza, agora já é outro nível, ó Deixa eu ver aquela torre ali, mano Boa Ah, já era Puta, ele caiu na minha cabeça ainda, sério Só foge só, Patoff Ah, eu quero mais helicóptero, velho Na moral Eita porra Davi de guerra, mano, mandou um morteiro em mim Ô, viado, sai daqui Tanque de guerra Interessante também Dá pra brincar legal Beleza, ó Eita, cuzão Só com o veículo pesado, hein, mano O desafio aqui, na real, era de helicóptero, mano Essa é a vontade do vídeo, mas O jogo dificultou a minha situação aqui dos helicópteros Vamos botar pressão, então, de tanque, velho Eita porra Tá ali também Vamos lá, só na pressão Só na pressão só, jovens Ó, garoto Vai segurando Opa Olha aí, rapaz Rapidamente estamos limpando uma base, hein Não está dando nem um pouco de dificuldade isso aqui Ó, amigo Para de tirar isso, tá maluco? O cara está quieto Eu não tinha visto ele Aí ele dá a posição dele tentando me matar, né, velho É bem burro mesmo Beleza Estamos escalando toda a lateral aqui De tanque de guerra Velho, a gente pegou De helicóptero para tanque de guerra Ô, amigo Você não está vindo para cima de um tanque de caminhão, né Gente A lição que fica é não seja burro Ó Vai segurando, parceiro Ah, destruiu o helicóptero dos caras Eu não queria ter destruído, mas tudo bem Olha daqui, ó Ó o sniper Ó o tanque sniper aqui, ó Olha aí, rapaz Ó o anti-tanque deles descendo a colina abaixo Vamos passar por aqui, ó Só daqui de cima, mano Não precisa nem descer, ó Tchablau Deu tanque ali, ó Tô levando tiro de otário aqui Deixa eu ver quem é o otário Olha isso, mano Olha a cadência de fogo dessa porra Na moral Que bagulho OP do cacete Então tá Aqui do meu lado tem um gerador E ali na minha frente tem 80 geradores, velho Ali eu preciso de só um gerador, só Beleza Acho que agora foram todos, hein Tá Eu preciso derrubar Ele deve ter escapado Sério mesmo? Travei Travei meu tanque Boa, garoto Ó os caras chegando por cima, mano Eu travei com o tanque aqui Ai, cacete Eu consegui destruir meu tanque mesmo? Consegui Consegui Eu mesmo destruir o meu tanque Caralho, tio Grenade, grenade nos caras Ai Cadê? Aqui tem um alvo, mano Tem um gerador aqui por trás, velho Ali, ó Boa, garoto Só equipamento pesado, rapaz Vai me segurando no bagulho Vem aqui agora, ó Pega mais bazuca Mais chile E vamos pro próximo alvo Falta o quê? Falta uma antena, brother Na moral Se liga, ó Ah não, burro Porra, amigo Foi burro, hein, ô rico Caralho Vou morrer agora por causa de burrice Burrice Você voa de uma maneira burra, cara Agora foi, ó Emendei aqui no voo Ai, aguentei, 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 velho Recuperou, recuperou, garoto Ui Aqui, ó Bazucation Foi tudo? Foi tudo de novo, garoto Mais uma base destruída Dessa vez com helicópteros Até que o desafio era só helicóptero Mas o antiaéreo dos caras realmente foi muito bom Mas é assim que a gente terminou esse vídeo Se você gostou, avalia Deixe seu joinha, seu favorito Um beijo do Pati Até a próxima E valeu Tchau Tchau